Música Letícia gosta bastante de tatuagens e resolveu fazer uma pra cobrir uma cicatriz que ela fez na mão quando era criança. Cara, foi na escola há 11 anos atrás com pressa de voltar pra sala. Eu fui sacudir uma garrafa d'água e não percebi que tinha umas cadeiras encostadas assim no canto do corredor. Assim que eu sacudi, eu bati uma das mãos nessa cadeira emperrujada. A hora que eu vi, eu só vi o brancão da mão e falei, meu Deus! Ela nunca pensou em esconder a cicatriz de ninguém. O motivo pra ela fazer uma tatuagem é outro. Não, não me incomoda. Às vezes eu sinto vergonha dela pela estética, porém é uma história pra contar. Então não tem necessidade de eu estar escondendo isso de ninguém, entendeu? Muito pelo contrário, eu gosto de mostrar. Mas agora eu vou mostrar ela de uma forma diferente. Evandro é tatuador há mais de 3 anos e algumas pessoas já procuraram ele pra cobrir uma cicatriz. Hoje em dia é bastante comum a procura porque geralmente a pessoa tem uma cicatriz e ela já não gosta mais da cicatriz ou é um trauma pra vida dela. Então ela não quer expor ou que as pessoas olhem e perguntem pra ela o que aconteceu com a cicatriz, o que aconteceu. Então ela procura a gente pra ver se realmente tem alguma solução, se a gente pode cobrir ou pelo menos disfarçar. Se você por acaso tem uma cicatriz e animou com essa ideia, então olha só o que o Evandro recomenda pro seu caso. Primeiramente ela tem que procurar o médico dermatologista pra ele tá podendo explicar pra ela se pode ser feito, se não pode, qual que é o cuidado que ela tem que ter em relação à tatuagem. Após a liberação do dermatologista, a pessoa já procura a gente, a gente escolhe o melhor desenho que tem pra fazer e é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho